Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Pega a visão de JBL do Fuduncin Puto dela Bate ouro, anda para putão Sete mixada né Vai lá sua perereca, tô comigo até o final Sulando o grelhinho Fuduncin Tá começando Tá gostosinho Tá começando Tá gostosinho Esse é o set mixado do Bial do Fuduncin Esse é o set mixado do Bial do Fuduncin Chama 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 Ela que ela vem Vambora Vamos começar bagulho de verdade A partir de agora pode soltar Pra você que tá com a tua amiga ela tá canhada Dá aquele tapinha na bunda dela e fala assim Solta essa piranha Solta essa piranha Solta essa piranha que tem dentro de você Vambora vai Chama Vamo nessa vai Vamo começar Vamo começar Vai porra Vamo começar Vai Vamo começar Vamo começar Vamo começar Vai descer na bucetinha Puta que pariu Desce xerequinha, só de xerequinha Vai que a xerequinha de bunda é só fingir Desce meia novinha, só de meia novinha Vai que a xerequinha de bunda é só fingir Vamo nessa, vamo nessa Sete mixaram parando tudo do moleque Bialdo Furucim vem no clima sim vai Tu quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando Vai ficar de quatro Vai jogar de quatro Olha pro teu hase e fala que ele é otário Chama Vambora, vamo, ninhas vai Numa, vem chama, vem Toma Tome, vem Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota rok ta na boca, bota láhoe, bota lá, bota lá Chama… Ela tirou para ja�… Não vai tomar! A zumbia é o que vai mandar, a sequência do morta bota… Ela tirou para ja a banca, ela tirou para ja�… Vem cham-na bebê! O patata que vai mandar a sequência do morta bota… ứng. Bota… Bota aqui! Vem, bota, bota Botanote, vem né? Bota Jota, na biroca! Vamo, bota rumunera Vamo né, rumunera! Sima véi! Somzico 7 Trabalho pro chefe Vambora, vamo nessa! Hoje é no complexo, é lazer Pode crer, hoje eu tô pra embora Seu sucesso é trabalho pro chefe Quero o nosso velho, essa voz Se joga bem, vai ficar em mais agra Vambora, vai! Leva na risca e no brindão E só o sérgio baseado É baile de favela Vamo quebrar tudo, mozão Vai reclin, vai de meditação Seja bem vinda lá Pode deixar o amorzinho no chão É xareguinho no chão, é xareguinho no chão É xareguinho no chão, é xareguinho no chão G4 vai! Vai flexionar na chota Vai indo, vindo, sinto, flexiona na chota Vai, é mina! E alto, flexiona na chota E alto, vindo, sinto, flexiona na chota Puta aqui, pá! Mexe que mexe com força e com talento Sou pegante, vai sempre semendo Bate a maldata, sua puta, safada Pega no chata na chileiro Chata na chileiro E isso vai! Pede! Pede! Pega! Vai, é mina! Puta aqui, pariu, chama! Eu sei que tá solteira Ouvindo sete minutos arubial do fundo do vizinho Chama quem vem, vai! Pega no chata na chileiro Chata na chileiro Chata na chileiro Chata na chileiro Vai, Bi-au, mete com força, faz o que você quiser Hoje tu vai ser meu homem Fica de quatro e toma, vai Vai, Bi-au, mete com força, faz o que você quiser Hoje tu vai ser meu homem E vai, Bi-au, então vem De pop e de 4 tu vem me bolando De chão e de puta e puta gostando Mais uma da Fê-la, Lô, venci tá aí, tá aí Vai, Bi-au, o que eu quiser Hoje eu vou ser teu homem E tu vai ser minha mulher Hoje eu vou ser teu homem E tu vai ser mulher Vai, Bi-au, mete com força, faz o que você quiser E vai, Bi-au, mete com força Que isso, puta cacau QUE PARI! Hoje tu vai ser meu homem Eu vou ser tua mulher Não tem mentirorno Eu vou grubatur, tô descontrolada Fobre e agora me dá pirocada Eu quase de lado, vou sentando Me chamar de puta, tô quase gozou Vem piranha Vamos nessa, vem no clima Chama quem vem, vai miga De quatro Pra você que tá com a xereca raspadinha Vem no pique é sim Mã não xereca, mão não xereca Vem piranha, bode descer gostoso Vem piranha, bode descer gostoso Vem piranha, o sertão, o sertão Vem piranha, bode descer gostoso Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Me acerta, me acerta, me acerta Vibe J.D. News, me erena a minha xereca Me acerta, me acerta, me acerta, me acerta Vai, pulguinho Parabéns da favela o ritmo seco Parabéns da favela Vai senta Desce, 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 desce Você já sabe o que eu faço, tá no meu barra Não sabe o que eu faço, tá no meu barra Mentirana, no chão no chão No chão vai, no chão, vambora Desce, desce, desce Mentirana, no chão Mentirana, no chão Mentirana, no chão Joga tu e vem Chama Ela joga chenega safada vai fogo na onda Hoje a minha piroga ela te estonda Aqui é vambora Vem pra cá sua safadinha vai fogo na onda Vem pra cá, vem pra cá Venha pra cá, vem pra cá Sobe com a pepeca, sobe com a pepeca, sete miquiçados, o biel te atravessa Desce com a pepeca, sobe com a pepeca, é meu zero zero do chico Tô aí nessa dica Joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta Joga tudo, joga tudo, vai amiga Vambora, vambora nessa Bota a palma da mão no chão Bota, bota, bota Joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta Mais uma, mais uma, vamo a harmoniação Baile de Jaga, Colômbia Já inventaram o baile do Jaga e também o Colômbia CERTA Agora a moda é Baile do baile do furo do sim Vambora, vamos nessa, vai no clima sim, vai Fica à vontade, vai Fica à vontade, e também o Colômbia Vale do Jaga, Colômbia Vambora, vai CERTA E também o Colômbia A um da coraia A um da coraia A um da coraia A um da coraia Vale do bale do furo do sim Bota a peça, bota o chão Bota o chão, vai Desça, 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 desça O dia tá tocando, não vale, goida do pernil, não tá rá em você O foguinha passando, não vale, goida do pernil, não tá rá em você Trabalho pelo sim, passando de glock, goida do pernil, não tá rá em você Vambora um, né? Então vai, mulher, vai chover esse Desce, desce, vai, cara Vai, mulher, vai chover esse Dentro do carro, me saca o bolado, o DJ viava que eu mando meu grilo Ai, 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 ai Vambora, rumo nem essa, pede, vai, bebê, vai De quatro, que isso, vai Sensualiza naquele pique Ai, 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 ai Pra você que gosta de fazer aquela sacanagem no carro Aquele sexo gostoso Pede, pede, com carinho, vai, bebê, vai, vai Ai, saca o bolado, pede, saca o filme, que eu peguei na nota Pode jogar dentro, meu vinho, sem medo Ai, 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 saca o bolado, pede, mexe com mais chato Me deixa molhada, depois mexe para o bico do meu peito Ai, 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 saca essa porra aqui Busse, 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 busse Puta Ai, 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 saca essa porra aqui Pode ser um filme, que eu peguei na nota Pode jogar dentro, meu vinho, sem medo Ai, 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 saca essa porra aqui Vambora, muitas chocas, me deixa molhada, depois mexe para o bico do meu peito Ai, 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 saca essa porra aqui A nós olha pra cara dela e fala assim vai Esse tempinho pede nas aqui, tu tá carente no tempo Então brota na minha direção, pra gente fazer um sexo Tô no portão pronto a te esperar, vai começar safadeza Agora é hora de aproveitar, do seu momento de fraqueza Esse tempinho pede nas aqui, tu tá carente no tempo Então brota na minha direção, pra gente fazer um sexo Tô no portão pronto a te esperar, vai começar safadeza Agora é hora de aproveitar, do seu momento de fraqueza Chumelo, vem! Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou foguetar, foguetar, só bucetar E fazer todo esse frio, seu piraca Me descovido pra brotar na minha treta Se tá com frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou foguetar, foguetar, só bucetar E fazer todo esse frio, seu piraca Que isso, mulher? Fica de quadrão Olha pro Biel e joga o rabetão de quatro De quatro, chama, chama Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de, fica de quadrão Fica de quadrão Olha pro Biel e vir nesse bundão Que eu sou dele, fica de quadrão Olha pro Bajatá e vir nesse bundão Por que tu faz assim? Empina, mexa Joga tudo e vem Sensualiza pra mim Sensualiza, bebê Vambora, vai O Biel que tá tocando, joga tudo Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau de uma louca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau de uma louca Fica de quatro, fica de quadrão Eu sou dele, fica de quadrão Olha pro Biel e vir nesse bundão Joga tudo e vem Cara, geral que tá presente Vem no pico é assim Mais um, mais um do Bator Vem, um tudo bom Lançado, bom, pirói até também Vem que vem Menor vem que vem É a tropa Do Bator Que avisa que é o trem Esse é o DJ Que avisa que é o trem Eu vou pro baile do Bator Pra foder com os criminosos O Pia e o Patatá Vai me cume, vai me cume Vai me cume, vai me cume Vambora, vamos nem assar Joga tudo, amiga Vai me cume, vai me cume No meu, vamos nem assar Já tá embarazada do pi No meu, se solta No meu, se solta Chama, chama No meu, vai me cume O pior é o bastoso E vai me cume, vai me cume Vai me cume, vai me cume, vai me cume O bastoso Backbackbackback Aquepa vai com a cabeça Que é o trem Esse é o DJ Capá na cabeça Tô sol batona Demiriga Vamo mola Vamo neha Tô sol batona D 여기서 liga Chama Vem no ping, vem no ping Vem, vem 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 de semana, chama-se a ringa Lança bunda Riley e muita balinha Ela tá pro cimer Não joga a bussinha tá na ponta Vem Vem seu fim de semana Chama-se a ringa Lança A rosa Vamo mola Vem Fim de semana chama essa minga lança a roda Vindo pique assim Ela ta pro crime Ela ta pro crime Ela ta pro crime Joga buce Joga buce Joga buce Joga forte Que é que te deixa forte Fala pras amigas que as menado corre Que o amigo é o vigo e vai pra os animais DJ eu to do lado de fora Pra eu e as minhas colega Ah 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 Eu vou pro baile hoje Só que é minha primeira vez Vou pro baile hoje Só que é minha primeira vez Se eu gostar eu durmo por lá Se eu adorar fico lá de vez Se eu gostar eu durmo por lá Joga tudo, joga tudo e vem amiga Ah 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 Joga essa cheira Joga essa cheira Joga tudo vai Joga essa cheira Que tá chorando Que tá chorando Que tad Que ta chorando Que tad Que tad 24 Vai rebolando Puta que pariu e Holocausto dela tá a raison Esse é o novo aquecimento Vai começar Vai começar Vai começar E as novinha vai mandar Seq A bunda, chacoalha o peito, vamo bora vai, pra você no peitinho durinho, joga tudo vai a mina, pra você no marquinha fialha, joga tudo também vai Toma, toma, chama, vamo bora vai Pucetada ne, 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 pucetada ne Vambora, 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 olha pra cara do Deus e fala assim ó, vou te dar coça, coça, coça de gerê, cala e pula Pucetada ne, pucetada ne, pucetada ne Pai, que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão A bater de frente com aquela mina quente me deixou com tesão Bagulho é serinho, ela veio no sapatinho e me empurrou no paredão Tava de lança na mão, ela deu dois pro chão, agachou, fechou, bora vai Ela joelhou na frente, ela não usou o dente, a menina é o verdade, eu chamaria de safada Ela pulou na piroca, que fê vergonha taxada, ela agarrou na piroca Olha pra cara dela e fala assim, vai piroca, vai piroca, vai sentar Hoje tu vai fugê com biel do fudu biel do fudu cê é o cara o biel do fudu fudu Pega a suadinha, vai descendo, vai descendo, oi vai descendo a bucetinha Chama, anda rapaz, a gente tá presente Vambora, vamo nessa, chama Pede, pede, pede Sai, vai criando fuducinho, soca com vontade Nome, a larisa e eu adoro sacasagem Vamos fuder gostoso, de noite, noite ou de dia Porque é a partir de agora, já começou a puta Vamos fuder gostosa Vamos fuder gostosa, volou Vamos fuder gostosa Aqui no bairro e não, devia Porque é a partir de agora, começou aوتaria Vai começar a putaria no ritmo, gostosinho Quero vê toda a moleria no bairro Joga Von Demi Joga Von Demi Joga Von Demi Joga, VA tenants, Joga Devagarinho Joga devagarinho pro biel do fio dozinho Joga pro Demi, joga pro Demi, joga pro Demi, joga pro Demi, joga pro Demi Joga dó, joga dó, joga dó, joga dó, joga dó, joga dó Sai do live, biel do fio dozinho, toca com vontade Nome e a larife, eu adoro, saca a sede O poder gostoso, de um fio de show de dia Porque a partir de agora, biel do fio dozinho Mais uma, mais uma, mais uma do pai, vambora Vambora, vamo começar, vamo começar, sacanagem Pra você que ainda tá canhada, se solta, se solta, se solta Olha a sacanagem, olha o bacanal, chama tua amiga pacienta no pau Vambora, vambora, tá fazendo sexo, tá não né O biel vai te comer, fazendo sexo, tá não né O biel vai te comer, pulguinha vai te comer Vambora, 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 chama Vambora, vai Vambora, vai Puto sim, toma Tá fazendo sexo, tá não né O biel vai te comer, fazendo sexo, tá não né Pudu e eu vai te comer fazendo sexo, tá não toma Pudu e eu vai te comer fazendo sexo, tá não né Pudu e eu vai te comer fazendo sexo, tá não toma O patata vai te comer, vambora, vamo nem ação Mais uma, mais uma e tá parando tudo, vem assim bebê A menina com a pepeca de boneca, com a cara de sapeque Hoje eu quero fuder, tá aqui no furduncinho Que aqui nós fica forte, então vem se envolver Bial solta o beat, solta o beat, solta o beat Válido, válido, fuma! Se ele e ela vem jogando, que ela vem jogando Que ela vem jogando, que ela vem jogando Que ela vem pra picar O Ducinho, o Ducinho, o Ducinho, o Ducinho Mas comecei a foda, saudade do cabra, porra! Olha a sequência do bacaral, chama a tua amiga pra senta! Senta, senta! Vambora, vai caralho! Sexo novo de galo, sexo novo de galo, chama! Sexo novo de galo, vambora! Puxa pra minha mão dela! Tapa na bunda! Toma! Toma! Sexo novo de galo, sexo novo de galo, sexo novo de galo! Põe ela de 4, põe ela de 4, põe ela de 4! Fica de 4 vai! Toma! Aí! Vem! Eu fiz um lar, sexy, sexy, vou brigar Sexy, vou brigar Sexy, vou brigar Bota lá de quatro, bota lá de quatro Bota lá de quatro, bota lá de quatro Eu fiz um lar, sexy Já tô, já tô, já tô, já tô, já tô Já tô perdendo o interesse E você não tá achando História Mais uma na firma, alto fundo Se empurra em pata Eu tava no trampo, deu cachapa Pode me deixar, mas fique essa noite Ou você me esquece ou se fode de vez Ficamos afastados por algumas noites Aventureiro eu sempre fui, eu sei Se entregue, vem Se fode difícil Por muito tempo Mas no final, acaba cedendo Quando tu vem Eu já tô lá dentro Aí renova o sentimento Se entregue, vem, vai bebê Se entregue, tem medo Tô vindo, no vento e vem Travando com a tua xarequinha Então vou bater aqui sonando Olhadinho Coisas da vida A minha ex quer virar a minha amiga Vê se, vê se, vê se, vê se Isso complica Ai Que as vezes bate vontade de eu taca Pica Toma Toma Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é mó safada É desculpa da danada pra poder ser Vai senta Vai senta Vai senta Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Vou ter que pariu Mateu saudade da minha ex Pô tem que pariu mais uma vez Com minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Vou ter que pariu mais uma vez Com minha ex Puta que pariu Mateu saudade da minha ex Vou ter que parar mais uma vez com mim mesmo Já que bateu saudade do Taês É o momento dela, vambora, vai Ah, fiz besteira mais uma vez Vem assim, vem Ah, fiz besteira mais uma vez Tava de bobeira em casa Sentei na picada, eu e Sentei na picada, eu e Picado, picado, eu e Picado, picado, eu e Sentei na picada, eu e Sentei na picada, eu e Pica, picado, eu e Picado, picado Chama, picado Chama, chama Vai, cê tá na pica, cê tá na pica Mostra o que tu sabe pra botar tuas inimiga Vai porra, chama, vem, mais uma, mais um, mais uma Mas o patrão botou uma faixa na entrada do baile Bem-vindo que é o caminho da tua felicidade E se a comunidade é o melhor da cidade E quando o bial toca começa a sacanagem Olha a sacanagem, vem Embrasa, 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 embrasa Toma a pauta o fuduzinho até o portão de casa Chama, chama, chama Vambora, vai Olha a família de Guadalupe Trapazes e a gente madureira aqui, tá aí Vambora Os cria da sereneta, a tropa da CDD Vambora O patrão botou uma faixa na entrada do baile Bem-vindo aqui é o caminho da tua felicidade E se a comunidade é o melhor da cidade E quando o bial toca começa a sacanagem Vai piranha, vai, vai piranha Chama ela que ela vem Embrasa, 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 embrasa Toma a pauta o furduzinho Toma, toma, toma piranha Toma, toma, toma Toma, toma piranha Fica à vontade no furduzinho Toma, toma, toma piranha Toma, toma piranha Toma, toma, toma piranha Porra, que isso, tá recebendo santo garalho, vambora, vambora vai, que isso bebê, fica de quatrão, olha pro Biel, empina o rabetrão Ô DJ Biel do fuducinho, a coisa que eu mais detesto no mundo é mulher piranha, principalmente essas piranhas aí que não se assume Vem 5 minutinhos piranha, vem 5 minutinhos piranha, a porra pra recalcada e beijada e falar sim Vem 5 minutinhos piranha, vem 5 minutinhos piranha, vem 5 minutinhos piranha, a mais piranha na rodinha, bota ela na rodinha, vai caralho Vou te comer na porra, vou achar que tu é frouxona, fez fofoca com meu nome, achou que não ia vir à tona Vou te comer na porra, vou achar que tu é frouxona, vem 5 minutinhos piranha, vem 5 minutinhos piranha, a porra vai comer Bem só o que eu tinha no fone, bem só o que eu tinha no fone, bem só o que eu tinha no fone, bem só eu tinha no fone, bem só o que eu tinha no fone, bem somente. Olha sacanagem no bacanal, chamar tua amiga, passei tu no pau, vambora vamo nessa. Assim, assim, ela tira o pau no tcheco, pã botar na boca, ela tira o pau na boca, pã botar na tcheca. Chama, chama vamo... Vambora e vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão, aquecendo a bucetinha, por menor da facção. Chama, vambora vai... Vem! 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 Eu to fecar impressionado com o que fala essa ameaça Eu to fecar impressionado com o que fala essa ameaça Eu to fecar impressionado com o que fala essa ameaça Ela tira o pal da tia pra botar na boca Ela tira o pal da boca pra botar na... Chama! Ai! Ela tirou para a tia pra botar a volta Ela tirou para a tia pra botar a volta Ela tirou para a tia pra botar a volta Ai, que venha nessa feca Tá o safadão do bigode 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 Da buceta pro dele sim Aí tudo é pros irmãozinhos Tá a boca de fumo Alô BR do chapa tá aí, alô do final E brigou com a mamãe porque não apareceu O pai mas a vovó cuidou A vovó cuidou Vai e tudo, vai e tudo, vai e tudo Vai e tudo, vai e tudo Vai e tudo, vai e tudo Toma p***a Puta que pariu Toma p***a Desce A mãe engravidou E se voltou A mamãe porque não passeu O pai mas a vovó cuidou Esse dia chiclete na Sinta Não vem, não vem, não vem, a L2N do Niterói tá aí, vambora, rumo nessa, balança, 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 balança. Piaueli não pode, não pode, usa a lança, se ele usa a lança, a piroca balança, vambora vai, porra. Lança na mão, tchoreca no som, lança na mão, tchoreca no som, lança na mão, tchoreca no som. Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente, enquanto o menor embraza com a garrafa transparente. Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu do chão e eu já tô menos doido. Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu do chão e eu já tô menos doido. Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu do chão e eu já tô menos doido. Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu do chão e eu já tô menos doido. Tem, 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 tem... Mais uma, mais uma. Pra você que gosta muito da sacanagem da linguadinha, pega a visão que é 40 minuto chupando tua bucetinha. Chama, chama, vambora, vai O WC seu puto Me volta no velhinho da novinha Ela fica molhadinha pronta pra receber Então toma Se joga vem curtindo esse filme Tu vai estar de putaria Vem tacando a bucetinha, safara Tapate, sapate, tcheca, tcheca Oi tapate, tcheca, tcheca Se joga, desce Desce, desce Se joga, desce Chama que vem, chama Se joga, vem curtindo esse filme Tu vai estar de putaria Vem tacando a bucetinha, safara Ela se joga em cima da pinta 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 Vamos começar a putaria no barraco Oh caralho Vamos começar, vamos começar o bagulho doido Pra você que ainda não segue o B alto por os na rede social Segue no Instagram, no Twitter Arroba JBLTUROS Se segue lá Vambora, vamos nessa Vai Mas tu já sabe o que eu faço Vambora, vamos nessa Chama Lá no meu barrago, já sabe o que eu faço Lá no meu barrago, já sabe o que eu faço Lá no meu barrago, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco, bota o colchão no chão E te taco, 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 taco o saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando Vai entrar na bala, vai entrar na bala Vai entrar na bala, vai entrar na bala Vai entrar na bala, na primeira barrigada Chama, chama, vamos morrer, romaninha Passa a linguinha na minha bucetinha Mas o primeiro deixa molhadinha Calma garoto, aciona o dedinho Me chupa o coxão, sumir, deixa excitado É questão de calma e concentração Depois o chão sai tudo na capara Chama, toma, toma Quando uma chuta em dona o tesão dela aumenta Amante assim, gosta de um problema Sexo selvagem, putaria com loucura Desce no piro, desce no piro, desce no piro Desce de 4, vamo nessa Desce, desce, desce no piro, desce no piro Desce no piro, desce no piro, desce no piro Vai, desce até o chão, desce até o chão A moleque subir, não tem posição Vamo bora, vai Vamo bora, vai É fiel contra amante, nessa porra aí, vamo bora Desce no Piuque Desce no Piuque Desce no Piuque Desce no Piuque De fruta então senta, Giga vai filha da puta Prende o peru na xota e fala que essa gente é sua Então senta, Giga vai filha da puta Prende o peru na xota e fala que essa gente é sua Volta aqui no palantia, cara, essa filha da puta Toma, 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 toma Bunda, toma de quatro, toma na bunda Toma na cara e chama na bunda Volta aqui no palantia, cara, essa filha da puta Toma, 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 toma Toma na bunda, toma de quatro, toma na bunda Toma na cara e chama na bunda Então senta, Giga vai filha da puta Prende o piro na xota e fala que essa gente quer su Então senta, ah, ah, ah Chega a vibe, linda puta Prende o piro na xota e fala que essa gente quer su Chama, chama, chama Vambora, vamo nessa Vem Vem, vem Chau, 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 chau Chau, 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 chau Aqui na base nos cria A putaria ceda, a putaria ceda Fica de quatro e vem O Biel machuca ela O Pugue machuca ela Eles te pegam firme, machuca, eu não sei achar O Biel machuca ela O Biel machuca ela O Biel machuca ela Vem, 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 vem Tamo fazendo corpo, se você for nem se inscrever Biel do funduzinho, que mandou testar você Vem, 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 vem Chama, chama ela, vai Vem, chama, chama, chama ela que ela vem Vem, 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 vem Vem, piranha, de sainha, safadinha O Biel comi você e o Puguinhá tua amiguinha Vem, 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 chama ela Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem, de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem, de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem, de sainha, piranha, safadinha O Cajacinho é o puro que tá aí, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Brota, brota Brota na favela que você vai se envolver Brota no funduzinho que você vai se envolver Vai usar, usar, vai beber, beber E no final da noite um pedido eu vou fazer E no final da noite um pedido eu vou fazer Viranha bandida, safada escondida Vai brotar no fudonzinho Vai tomar, vai tomar Viranha bandida, safada escondida Vai brotar no bar e hoje eu ouvi tu tomar Chama ela, chama Vem de sainha, piranha, safadinha O Biel comi, você e o Puguinha, tua amiguinha Vambora, vai Vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você Vem comer suas abiguinhas Bota na boca Bota na boca Mais um, mais um, eu vou finalizar do jeito certo Mais uma MC que tá parando Tudo MC, tá aí, pega a visão Pega a visão, vambora, vai Chama ela, que ela vem Vem, vem, vem Pronto, o som do Biel, do fudonzinho Mais uma que vai virar hit, pega a visão Vem Vem, vem, vem Chama ela, que ela vem Vem, vem, vem Vem, sarra na goc e dois amigos Que tu vai gostar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Então sarra, 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 sarra Que tu vai gostar Vem pra gaiola Vem pra gaiola Vem pra gaiola Vem sarra na Glock dos amigos que tu vai gostar Vem pra gaiola Vem sarra na Glock dos amigos que tu vai gostar Então sarra, 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 sarra Que tu vai gostar Vem pra gaiola 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 Vem pra gaiola